Vou responder mais um comentário aqui de algumas pessoas que já me perguntaram sobre o que significa motor batendo biela. Para alguns que não conhecem, vou explicar por que bate biela, como você deve identificar. E também tem coisas que você tem como evitar, o motor não bater biela. Então resumindo, motor batendo biela e esses processos que eu vou falar para você, eu vou tentar explicar para quem conhece, para quem não conhece, para quem é caminhoneiro, para quem quer aprender agora, qualquer motor, isso é para motor de carro de passeio, para motor de caminhão 3 quartos, trucado, traçado, carreta, ou seja, Volvo, Scania, cavalinho, não importa. Todos eles é a mesma coisa que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então para quem não conhece ainda, o motor batendo biela é o que? É a bucha da biela, é a biela do motor, né? A biela é o que segura no pistão e que segura no vidro brequim, ou árvore de manivela. O que acontece quando é motor batendo biela? Você funciona o seu caminhão, o seu carro, né? Ele na marcha lenta, está fazendo uma zoada, batendo. Como se fosse uma zoadinha de chave, batendo no ferro. Isso você escuta com o motor na marcha lenta, uma pancadinha. Se você acelerar, ele continua batendo. Chega o momento que você, quanto mais acelera, a zoada vai diminuindo. Ela vai saindo, né? Então, o motor batendo biela é o que? É a bucha, a bucha da biela que sai. Ou, quando ela, se desmonta, né? Quando ela não sai, é porque está com muito desgaste. Por estar com muito desgaste, abre muita folga entre a biela, ou a bucha da biela, e o pino do pistão. Fala aí, pessoal. Lembrando, estou passando aqui para avisar que também o pistão, quando está com muita folga no cilindro, na camisa, também faz isso. Fica fazendo zoada, batendo, viu? Ou seja, o cilindro ou a camisa está com muito desgaste, pelo tempo de uso também, claro. Aí, o que acontece, faz isso também, faz o pistão ficar canecando, batendo de lado nas laterais do cilindro. Então, fica de olho nessa dica também. O pino do pistão, o pino da biela, porque a biela fica junto com o pistão. Quando tem muita folga, fica dando pancada, pancadinha, subindo. Por isso se chama batendo biela. Como você pode identificar isso? Você pode identificar isso de uma forma muito mais fácil, tirando o kart do motor. Lembrando que você vai ter que arrear o óleo do motor, de qualquer carro. Arrear o óleo do motor, eu tiro o kart e rodo o motor. Vai rodando o motor para quê? Para que o pistão, ele fique no ponto superior, né? Que o pistão suba totalmente até chegar no cabeçote. Aí você bota a mão por dentro do bloco e balança. Balança a biela para ver se tem folga. Para ver se tem folga na parte do moente, do virabrequim. Ou para ver se tem folga na bucha do pino, do pistão, lá em cima, lá dentro do cilindro. Você coloca a mão e balança para ver qual pistão está com folga. Isso é motor batendo biela. Alguns podem perguntar como é que isso vem a acontecer, né? Como é que isso é causado? Isso é causado pelo tempo de uso, né? Pode ser também erro de montagem. Digamos que montou a bucha da biela, a bucha na biela. Porque na biela do motor, né? Existe uma bucha. Então, se essa bucha entrar e ficar um pouco folgada, tem a possibilidade, sim, dela sair. Ela sair, se machucar e acabar caindo dentro do kart, né? Ou ela sair e começa a fazer algumas voadas dentro do motor. Então, pode ser erro de montagem na hora de montar a bucha da biela. Pode ser também erro de montagem até na hora de montar os bronzes, né? Os casquilhos, os cascalhos, né? No moente do virabrequim. Às vezes, o moente cortou muito esse moente da parte da biela, né? Que é o moente móvel. Se você cortar muito, a retícula cortar muito, o que acontece? Quando você colocar a biela e apertar, vai abrir um pouco de folga. Sem contar que isso vai cair a pressão do óleo do motor, né? Mas também faz voada. Você pode até querer dizer, mas pode ser também o bico injetor batendo. É, pode ser. Mas para isso, eu tenho um vídeo aí na descrição, né? Sobre motor com pancada. Talvez eu goste de vocês, vocês olhando lá. Ok? Então, você pode evitar. Pronto. Isso aí é um erro de montagem. Agora, para você evitar, é você trocando sempre o óleo do motor e os filtros, né? Na forma certa. Sabendo trabalhar e reduzir o seu motor, o seu caminhão. Estão andando com ele, sabendo reduzir, sabendo acelerar, sabendo puxar. Depende do peso também, para não forçar muito o motor. Quanto mais peso, mais força o motor ou o caminhão. Principalmente o motor. Então, essas duas formas, né? Você saber trabalhar com o seu caminhão, na hora de reduzir, na hora de botar uma marcha, tirar de marcha. E também, um tempo de uso que isso vai causando. E também tem outra forma, claro, né? O erro de montagem. Então, é três formas disso acontecer. Beleza? Beleza? Beleza?